Olá, pessoal! Estou aqui para mais uma live com flores para vocês. Parecem de mentira, mas não são. São de verdade. Olha que coisa maravilhosa. Eu estou super ansiosa para essa live de hoje. Eu acho que o assunto de hoje é um dos meus assuntos preferidos da vida. A pessoa que vem aqui é muito especial. Acho que desde que eu me entendo por gente, que eu busco respostas para determinadas perguntas. E ao longo da minha jornada eu tenho encontrado grandes mestres. Sejam esses mestres livros, escrituras sagradas ou pessoas como a Maia Andrade, que é quem vem aqui hoje. Eu descobri ela há pouco tempo no YouTube. Ela tem um canal muito legal. O conteúdo dela é precioso. Podem seguir de olhos fechados. Se vocês gostam do que eu falo aqui, vocês vão amar a Maia. O canal dela chama Temporariamente Humana. Eu acho esse nome genial, inclusive. E aqui no Insta também é o mesmo nome. Ela é muito querida e ela tem um dom especial de transformar questões muito elaboradas, muito complexas da vida, em coisas muito simples, fáceis de qualquer pessoa entender. E são os meus assuntos preferidos. Eu acho que todos nós temos um certo questionamento sobre a nossa própria existência. Você já parou para pensar? Para se perguntar? O que somos nós, afinal? O que nós somos? De onde é que a gente veio? Para onde é que a gente vai voltar? Qual o propósito de estarmos aqui? Todas essas perguntas, hoje em dia, elas têm respostas. E a Maia é a pessoa perfeita para falar com a gente sobre esse assunto justamente por isso. Porque ela simplifica tudo. Ela traz esse conhecimento para a gente de forma muito prática. Eu estou super feliz que ela aceitou esse meu convite. Sejam todos muito bem-vindos. Eu tenho certeza que vocês vão amar essa live. Se eu estivesse aí no lugar de vocês assistindo as minhas lives, essa seria a live que eu mais estaria doida para ver. Eu estou com uma super expectativa de trocar essa ideia com vocês. Eu acho que vai ser bem lindo. Deixa eu só ver se ela já entrou aqui. Maia é simplesmente fantástica, é, Helena? A Maia é simplesmente fantástica. Falou tudo. Ela é muito inteligente, é muito amada por nós. Linhares, Fran, falou também. Eu sei. Por nós, incluindo eu, tá? Olha lá, Temporariamente Humana. Já está aqui. Deixa eu só... Ah, eu acho que agora eu aprendi a convidar as pessoas. Antes eu ficava esperando a solicitação. Agora eu já sei convidar. Eu tenho que clicar aqui no nome. Transmitir a... Eu vou conhecê-la agora, hein, gente? Junto de vocês. Aguardando. Eu achei a Maia procurando sobre o Caibalion. Oi! Olá, Helen. Que linda. Subi mais um pouquinho aqui. É, vamos ajeitar. Vamos nos ajustar. Você viu que eu trouxe flores para você? Oh, obrigada. Lindas. Lindas, né? Nossa, seu cabelo cresceu. Pois é. Sabe que eu gosto do meu cabelo curto, mas... Salões fechados, quarentena. Aí vai crescendo e todo mundo elogiando. Eu disse, vamos curtir um pouquinho mais essa fase de cabelo... Tá bonito. Eu gostei. Você combina com o cabelo curtinho, realmente. Eu já te assisti com vários cabelos. Com um pouquinho de luzes. Com ele bem curtinho. É bom brincar, né? Vamos ver. É. Sabe, depois da gravidez, eu corto. Tô pensando sobre isso, porque geralmente tem um pouco de queda de cabelo. Depois, durante a amamentação, aí é nessa fase que a gente aproveita pra cortar. Pra fortalecer, né? Pra dar mais volume. Mas o seu não tá parecendo que caiu, não. Tá bem cheio, assim. Tá bem bonito. Ah, obrigada. Ai, mãe, tô super feliz de você estar aqui. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Nossa, é muito legal essa coisa da internet, né? Da gente ver a pessoa lá. Eu já assisti vários vídeos seus e, de repente, a gente tá aqui se conhecendo pessoalmente, praticamente, né? É, sim. Você é um amor. Muito obrigada mesmo pelo contato. Fiquei muito feliz por essa oportunidade de divulgar essa mensagem que realmente tem feito uma grande diferença na minha vida. na vida de muitas centelhas, que é como a gente chama o pessoal da página, os seguidores, quem se identifica, né? Então, assim, eu chamo centelha porque vem daquela expressão namastê, né? Que significa a divindade em mim saúda a divindade em você. Então, centelha é como se fosse essa divindade, essa fagulha da chama maior que existe em cada um de nós. Então, quando eu falo, eu começo meus vídeos falando assim que, olha eu aqui com a minha centelha pra falar com a sua. Ou seja, olha eu aqui com a divindade em mim para falar com a divindade em ti, né? E é justamente isso que você causa, esse despertar da nossa própria divindade. Porque despertar a consciência é chegar mais perto de Deus, né? Do nosso Deus interior. Então, é muito lindo isso que você faz. A minha centelha agradece. E a de todos nós aqui. Sim. Seu trabalho é muito lindo. Ah, obrigada, Ellen. Aí a gente sempre se trata assim com carinho, né? Oi, centelha, eu falo pra eles. Eles se chamam entre si de centelhas, né? Porque é uma forma de reconhecer essa consciência crística, essa consciência divina em cada um de nós. E realmente a mensagem principal que eu gosto muito de passar é essa, de a gente se encontrar com a divindade interior, se alinhar com ela, se manter em conexão. E aí a gente consegue encontrar essa divindade dentro de nós e reconhecer essa divindade dentro do outro, né? Que é muito importante. Exatamente, acho que todas as vezes que você fala isso, você nos lembra que nós temos isso. Porque a gente ficou muito tempo achando que estava do lado de fora, né? Buscando do lado de fora. E hoje a gente já tem informações, conhecimentos maravilhosos que esclarecem isso pra gente. Que no fundo está aqui dentro, nós já somos, né? A gente só ainda não sabia. A gente só está trazendo à tona, só está despertando o que a gente já tem. E esse é o despertar da consciência. É a gente parar de olhar pra fora, tentar buscar fora. E começar a ter esse olhar interior e despertar a consciência interior dessa conexão com a divindade interior que está disponível pra todo mundo. Desde que haja o interesse de buscar dentro, não fora. E essa é a história mesmo. É, eu passei a vida buscando fora, experimentando vários tipos de filosofia, religião e tudo mais. Igreja, igreja. E aí, quando eu descobri essa possibilidade de um olhar interno ser aonde você encontra Deus, Então, aquilo realmente até me chocou, porque falando um pouquinho aqui da minha história, né? Eu cresci em igreja cristã, evangélica, onde a gente aprende que dentro somos pecadores, que somos indivíduos. Nós temos que fazer muita coisa para merecer o amor de Deus. Então, assim, quando eu me olhava no espelho, eu tinha até medo de encarar os meus olhos. E aí, quando eu descobri essa outra filosofia de vida, que dizia que existe um Deus interior, que Deus está dentro de nós. Aí, eu fiquei, como que Deus vai estar dentro de mim? Se eu nasci em pecado, sou pecadora. Aí, aquilo foram os primeiros paradigmas a serem quebrados, a serem mudados, né? E aí, eu comecei um belo dia, eu já estudando tudo isso, um belo dia eu praticando o que eu chamo de prática do bem-estar, que é você cuidar bem de si, exatamente a proporcionar momentos simples de satisfação e bem-estar. Como, por exemplo, eu fazia o meu spa em casa. Nessa época, eu morava nos Estados Unidos e lá tem, todo banheiro tem uma banheirinha, aquela da cortininha, sabe? E aí, eu fazia meu spa lá. Aí, eu coloquei uma música de meditação, coloquei aquelas velas bem cheirosas, espuma, saia de banho. E aí, eu fui me deitar na banheira e fiquei ali meditando, esvaziando a mente. Inclusive, a meditação foi algo, assim, que me ajudou demais a encontrar com essa divindade interior, porque a gente confunde a voz da mente, que é a voz do ego, do personagem fictício que eu falo, com a voz dessa centelha, dessa divindade interior, né? Então, na verdade, a voz do ego, a voz da mente, ela sufoca a voz da centelha. Mas, quando você faz a meditação, essas práticas de bem-estar, você consegue ouvir melhor. Distinguir. Distinguir, é. Porque você cala a voz do ego durante a meditação e fica livre para ouvir a voz da sua centelha. E nesse dia, eu já tinha pedido muito para me conectar. Aí, nesse dia, eu estava ali na banheira, ali, já estava, assim, total ausência de pensamentos. E aí, veio uma ideia, veio-se como um download, sabe? Aham. Levanta, pega o celular, grava um vídeo contando como está sendo, começa um diário em vídeo de expansão da sua consciência e põe no YouTube. Olha, que legal. Foi assim uma ordem que veio naquele momento. Nossa, uma missão dada, né? Exato. Eu não tinha noção onde eu estaria hoje, né? Se eu me dissessem naquela época. E aí, eu me levantei rápido e amarrei meu cabelo para trás, sem maquiagem nem nada. Peguei meu celular do jeito que estava, coloquei fone de ouvido para usar o microfone do fone, né? E comecei a, sabe, me abrir na frente da câmera, falando tudo que eu estava sentindo, como estava sendo. Qual foi? Esse foi o seu primeiro vídeo, então? Foi, ainda está no canal. Que legal, vou procurar esse. É, aí nele eu choro, falando, eu falo das minhas crises existenciais e tudo mais. Precisa ter coragem, né? É. Para se expor também, abrir o coração com pessoas estranhas. Depois a gente vai vendo que o nosso público é fofinho, que eles estão juntos da gente, que eles torcem por nós e tudo mais. Mas antes a gente fica assim, ai, o que vão achar, né? A gente fica com uma certa expectativa, um certo medo, assim, da recepção. E foi um impulso. Quando eu comecei a gravar, eu sabia que eu tinha ouvido essa voz, essa missão para colocar no YouTube. Só que na hora que eu estava gravando, eu fiquei assim, nem sei se eu vou botar, mas eu vou gravar. Porque nem que seja para mim mesma, para eu acompanhar em vídeo, as minhas mudanças, né? Eu vou colocar. Só que aí quando terminou o vídeo, eu só fiz subir, numa conta que eu já tinha no YouTube lá. Não foi uma conta programada, eu já tinha aquela conta. E subi o vídeo e aí, tipo assim, fechei o olho e sabe, larguei. Largou para Deus. Nem ouvi mais. Aí passou, assim, um dia inteiro. Quando eu fui olhar no outro dia, umas 24 horas depois, já tinha, assim, mais de 17 pessoas assistindo. E ainda tinha os comentários de gente dizendo que se identificava comigo. Que se identificaram. É, eu fiquei assustada. Porque eu disse, meu Deus, pessoas que eu nem conheço, nem sei quem são, estão assistindo. Eu estou sem maquiagem, eu estou toda bagunçada. Ai, esse vídeo está horrível. Aí comecei a botar defeito no vídeo, queria apagar. E o meu marido... O ego gritando, né? O ego gritando. Com medo da exposição, como você falou. Eu estou expondo a minha vida, eu estou expondo algo pessoal meu. É, a gente tem uma tendência a guardar, né? E só abrir para quem a gente confia. E, de repente, abrir para todo mundo é um grande passo. É verdade. E aí, o meu marido falou, olha, é muito difícil, sem você ter impulsionado nada, já ter chegado mais de 17 pessoas, em 24 horas, ele falou, olha, isso é bom. A sua expectativa era o quê? Que ninguém ia ver? Você ia jogar lá e ia se perder? Que ninguém ia ver. Que não ia ter uma dessa sensação. Caramba, e hoje você tem um canal super bem sucedido, né? Tem um secto de seguidores. Que legal isso, ter começado dessa forma. E foi assim que nasceu. E foi assim que nasceu o canal. Que demais. E qual foi o primeiro contato que você teve nessa sua busca? Foi o cabalho? Foram as sete leis? Como é que foi o seu despertar de consciência? Você saiu da igreja, né? E foi para onde? Migrou para o quê? Bom, na verdade, o tempo todo eu continuei na igreja só depois que realmente eu entendi a espiritualidade. Hoje eu digo que eu sou mais espiritualista do que religiosa, eu também. É. Mas assim, até o momento em que eu gravei esse vídeo, inclusive eu falo, eu estou indo na igreja, mas tipo assim, eu estava indo esporadicamente, eu já estava aos poucos ali, tendo uma visão diferente. Depois eu já não sentia, assim, aquela necessidade. Depois eu ia por causa da amizade que tinha com as pessoas, esse tipo de coisa. Mas aí depois até aconteceu da gente se mudar. E aí foi que... Ah, isso tudo era lá nos Estados Unidos ou era aqui? Isso. Não, lá nos Estados Unidos. Era lá. Isso. Só que a questão dos estudos começaram ainda antes de eu vir para lá, né? Então, eu morei dois anos lá. Então, antes eu já tinha uma cafeteria aqui. Eu digo que sempre começa pelo bolso, né? A espiritualidade, a pessoa corre para... Quando ela sente o bolso acertado, né? Foi o meu caso. Ou alguma perda, né? Ou alguma perda, alguma crise muito grande que você passa. Então, se no meu caso foi realmente... Eu tinha uma cafeteria e a cafeteria estava... Começou muito bem, mas depois começou a cair. Não apareciam mais clientes e a gente teve que fechar. E eu caí numa depressão muito grande porque eu gostava muito. Você gosta de café? Na verdade, eu comecei fazendo bolos. Aí eu fazia brownie. Aí eu fiquei conhecida na cidade como a brownie da mãe. Aí eu fazia esse tipo de coisa. Aí o pessoal dizia assim... Poxa, podia ter um café para acompanhar esse seu brownie. Um bolo com café perfeito. Exato. Aí a brownieria virou cafeteria, né? Com mesa, cadeira. E aí eu comecei... Aí alguém... Alguém na época... Na época era até um pastor, né? Porque na época eu não ouvia nada. Eu era uma mente muito fechada. Eu só ouvia se fosse alguém da religião que eu confiava que me indicasse um livro. Senão eu nem lia, né? E essa pessoa era uma pessoa, assim, de mente mais aberta. E disse, olha, você tinha que ler alguns livros de educação financeira. Aí me indicou Pai Rico, Pai Pobre. O Homem Mais Rico da Babilônia. E indicou um outro livro, Arte da Guerra. Aí eu comecei, né? Ler esses livros e gostei muito. Aí eu encontrei o Napoleon Hill. Napoleon Hill que é um pé ali na espiritualidade e na educação financeira, né? Um pé nos dois lados. Um em cada lugar. É. Aí o Napoleon Hill foi a ponte pra eu ir pra espiritualidade. Porque ele fala dessa consciência cósmica. Ele fala do poder da mente afetando os resultados da pessoa. Aí depois do Napoleon Hill, eu fui conhecer o Wallace Duvottos, que é o livro A Ciência para Ficar Rio. Que parece um livro que só fala de dinheiro, mas é um livro que é pura física quântica. Onde ele fala uma visão de Deus que eu ficava, assim, chocada. Por exemplo, a definição dele, ele diz assim. Existe uma substância amorfa, uma consciência amorfa, que é sem forma, que permeia, penetra e preenche os interespaços do universo. Um pensamento, nessa substância, produz a coisa imaginada pelo pensamento. Aí ele começa a falar. E nesse livro ele começa a desconstruir toda essa questão de não se veja como alguém que não é merecedor. Não se veja como alguém pecador. E aí ele começa a colocar esse Deus cósmico, que é o que eu chamo hoje, né? A visão, o conceito de Deus cósmico, que não é um ser, mas uma consciência energética que preenche tudo, né? Então aí eu comecei a me interessar. Aí fui encontrando Tony Robbins, Programação Neurolinguística. E aí eu fui devorando um livro atrás da outra. Foi uma coisa atrás da outra, né? Uma coisa vai te levando para o próximo passo. Exato. É até difícil dizer qual foi a ordem, né? É uma avalanche. Terminava um, vinha outro. Terminava um, vinha outro. E aí eu comecei a estudar. Caí na física quântica também. Aí comecei a encontrar um refúgio bem legal. Mas o Caibalion, ele veio depois, quando eu já estava nos Estados Unidos. Até porque eu olho para trás e vejo, assim, que essa minha divindade interior já estava me preparando para o conteúdo do Caibalion. Que é um conteúdo mais denso, né? Se eu pegasse alguém... Se eu, antes de eu ter passado pela preparação, já jogava o Caibalion, eu já ia ficar meio assustada. Até porque quando eu comecei a estudar, pesquisar o Caibalion, como é uma filosofia que ela foi oculta por muitos anos, milhares de anos. Nasceu há 5 mil anos atrás. Mas acredita-se que é até mais antiga, né? Através da Tábua de Esmeralda, que é um dos escritos mais antigos do mundo. Onde são 14 axiomas que foram assinados por Hermes Trismegisto. Que também é uma figura... Uma figura até lendária, porque tem registro da existência dele em várias épocas diferentes. Então, como se ele tivesse mais de mil anos, se você for comparar. Hoje, eu acredito que ele seja uma consciência canalizada em diferentes épocas do mundo, da história, né? E eu até tenho aqui o livrinho da Tábua de Esmeralda. Tá em inglês. Mas são os 14 axiomas. E os axiomas são como se fossem charadas para serem desvendadas. E ele fala, por exemplo, o axioma mais conhecido, que é até usado no documentário O Segredo. Aquilo que está em cima é como que está embaixo. E o que está embaixo é como que está em cima. E aí, como é que a gente se vira para interpretar isso? Mas existiam grupos fechados. E aí, esse conhecimento ficou muito tempo de posse de poucas sociedades, que se tornaram as chamadas sociedades secretas. Então, poucos estudavam isso. Tanto porque existia uma repressão que não era do interesse dos grandes líderes, do mainstream da época, que esse conhecimento fosse divulgado. E também, a consciência da humanidade também não estava preparada para receber esse conhecimento. E até no início do livro Caibalion, ele fala que alguns iniciados, com muito boa intenção, tentaram passar para as pessoas esse conhecimento antes da época. E eles sofreram retaliações. Então, assim, aí nasceu o que chamavam de iniciados. Que eram pessoas escolhidas pela sua índole, escolhidas pelo seu bom exemplo. E por já ter um nível de consciência capaz de receber esses ensinamentos e mantê-los a chama acesa, né? Usavam esse... E passando, né? E passando. Então, esse conhecimento não era escrito. O que tinha escrito eram esses 14 axiomas. Nem as sete leis. As sete leis. Eram os axiomas e as sete leis ou a mesma coisa? É. Os 14 axiomas se referem a essas sete leis, né? Ah, tá. Por exemplo, um dos axiomas... Gente, eu estou feliz que eu já estou inscrita no curso. E aí eu vou poder me aprofundar. Ah, essa parte histórica, eu falo lá no início, nas primeiras aulas. Eu falo todo um panorama histórico. Porque, como fala da filosofia hermética, a gente entender um pouco de como nasceu, de onde nasceu. Muito interessante. Nossa, é demais isso. E esse axioma... Ah, pode falar. Não, não. Desculpa. Finaliza, finaliza. Depois eu pergunto. Por exemplo, esse axioma que está na tábua esmeralda, que eu mencionei aqui, que está até num livro, num documentário Segredo, aquilo que está em cima é como que está embaixo, o que está embaixo é como que está em cima. Ele se refere à lei da correspondência, que é a segunda lei hermética. Ah, é a segunda. Aham. Isso. Aí, então, esses axiomas que Hermes escreveu, todos se referem às sete leis, que é o conteúdo da filosofia hermética. Você sabe que eu pedi o livro, eu comprei, pedi o livro online, só que eu fiz alguma coisa errada, que eu comprei o virtual. Tanto do Peça e Será Atendido, que você indicou, quanto esse, do Caibalho com a Capa Verde. Eu fui lá, vi direitinho qual que era. Comprei e falei, gente, esse livro não chega nunca. E fiquei esperando, esperando. Eu fiquei esperando, crente que ia chegar. Eu falei, deu algum problema no correio, deve ser por causa da pandemia. Aí fui lá, escrevi, perguntei o que aconteceu, não sei o que. Aí eu vi que eu tinha comprado o livro virtual. Eu não gosto de livro virtual, eu queria o livro físico. Aí agora não sei o que eu faço, se eu estudo ele ali mesmo, se eu... Acho que eu vou estudar ali, já que eu já comprei, não tem como devolver. E depois, eu com certeza vou querer ter ele fisicamente, né? Porque é diferente, a gente pode também levar. E se eu fico muito também no celular ou no computador, em excesso, eu começo a ter um pouco de enxaqueca. Então eu prefiro ficar com o livro físico mesmo. Mas são duas indicações suas. E já anotei várias outras. Você só indica livro maravilhoso. Eu amo o seu canal, mãe. Você traz um conteúdo muito importante pra todos nós. Agradeço em nome de todo mundo que tá aqui. De verdade, muito obrigada. Deus te iluminou pra você compartilhar isso com a gente. Eu queria aproveitar a sua presença e toda essa sua mente maravilhosa pra você explicar pra gente e pra muitas pessoas que nunca tiveram contato com esse tipo de questionamento, de informação. O que que nós somos, afinal? Quem somos nós? Da onde a gente veio? Pra onde é que a gente vai voltar? Tudo isso. Conta todos os segredos, por favor. Sim, pois é. E aí depois, eu queria que você falasse isso, que é apenas isso, né? Só, muito simples, né? As questões mais importantes da humanidade. Mas depois eu queria também que a gente falasse que eu acho que o meu público sempre tem essa curiosidade quando eu cito esses assuntos e tal. E as pessoas querem saber, até lá no meu canal do YouTube, o vídeo que eu postei, como manifestar as coisas que a gente deseja e tudo mais, relacionados à lei da atração, à projeção mental que a gente vive, a nossa força de vontade, as visualizações. E as pessoas têm muitas dúvidas de como que a gente cria a nossa realidade. Então, primeiro eu queria que a gente falasse sobre a nossa essência, a nossa natureza. E depois, como que a gente tem domínio sobre isso. Porque nós somos seres energéticos, tem muitos mistérios relacionados à nossa existência, porque são informações que foram ocultas, ocultadas de nós. E a gente não sabe administrar a nossa própria natureza. Isso é muito surreal. A gente precisa ter esse domínio urgente. A gente já está na nova era. Esse é o passo que está sendo pedido, eu acredito. Exato. E é interessante, né? Você mencionou a lei da atração, o uso da lei da atração, quem somos nós. E tudo isso é explicado através da filosofia hermética. Tanto que no documentário O Segredo, o documentário O Segredo, ele foi um marco realmente dessa transição para uma nova era. Abriu uma porteira, né? Abriu. Foi uma forma. A gente diz quando estuda a filosofia hermética, a filosofia mais profunda da manifestação, da realidade, quem somos nós. Porque tudo isso envolve, né? Quando você entende quem somos nós, a nossa origem, você consegue ter um poder de manifestação da realidade mais forte. Porque é a consciência que manifesta. Não desejo em si, né? Desejo é como a semente. Mas uma semente é uma árvore impotencial. Precisa ser plantada no solo fértil para que ela possa, então, se transformar na árvore que ela é impotencial. Então, nós temos o desejo de manifestar algo. Mas precisamos plantar esse desejo na nossa consciência. E aí, então, quando a gente muda paradigmas e realmente acredita, é quando a gente consegue fazer a materialização. E tudo isso já é ensinado dentro dessas escolas iniciáticas. A energia, termos de energia, por exemplo, a segunda lei, a terceira lei hermética, que é a lei da vibração. A lei da atração é uma sublei embaixo da lei da vibração. Então, por isso que, no caso, quando a Rhonda Barney lançou o documentário Segredo, ela lançou com uma linguagem acessível. Uma linguagem que a maioria das pessoas iria compreender. Não é uma linguagem do Caibalion, que é uma linguagem mais... Rebuscada, né? Um pouco mais densa, mais rebuscada, né? Isso. Ela usou o conhecimento das leis herméticas, mas colocou de uma forma muito didática. Muito didática mesmo, para dar uma iniciação ao interesse de que a pessoa que assistisse buscasse mais a fundo sobre isso. Então, eu também fui... É o que você faz, exatamente. Comecei no O Segredo também, só que a gente fica assim ainda, mas como que a energia, como que... A gente fica ainda um pouco, mas toda aquela possibilidade que é colocada ali no Segredo, a respeito da lei da atração, já abre um universo de possibilidades para a gente. A gente já se sente mais, né? Poxa, então eu posso realizar. Eu não sou... Eu não preciso ficar esperando que as coisas fora de mim tragam o que eu quero. Então, ali a Ronda abriu um novo universo para o mundo inteiro, da conexão entre a nossa mente, a nossa mentalização e o que a gente cria na nossa realidade, né? Então, assim, começando do Quem Somos Nós aí, que eu acho que é o passo principal. Eu sempre digo que os meus estudos se baseiam numa balança equilibrada, que de um lado é o estudo do autoconhecimento, onde a gente vai se reconectar, se realinhar à nossa divindade interior, que é a nossa verdadeira identidade. E do outro lado da balança está o conhecimento e o domínio das leis secretas que governam o universo. Então, uma vez que eu recupero minha identidade, minha memória, me realinho com essa centelha, eu me torno, digamos assim, um mestre das leis, né? Eu consigo respeitar as regras do jogo da vida, porque a vida, o universo aqui, onde nós estamos, tem essas leis. E aí, eu vou mostrar aqui, para ficar mais fácil de entender sobre quem somos nós, um desenho que eu uso... Você tem o desenho? Eu já vi. Tenho o desenho para mostrar. Fica mais prático, né? As pessoas conseguem visualizar bem, né? Eu uso muitos desenhos. Mas o pessoal que faz as aulas, toda terça-feira eu tenho aula no canal, ao vivo, e eu faço muitos desenhos, porque ajuda bastante a memorizar. Vai aparecer provavelmente invertido, mas dá para entender. E é. Bom, esse é o desenho. Então, assim, existem três planos da realidade, plano superior, plano mental e o plano inferior. O plano superior sendo a nossa verdadeira origem, né? De onde nós viemos. seres energéticos, energia, consciência sem forma. Então, por exemplo, esse chamado plano superior, que é o plano invisível, que é o plano onde nós não necessitamos de corpos físicos, porque somos consciência, energia sem forma. e muitas religiões é chamado de céu, né? Mas claro que não com aquele estereótipo de Andino tocando harpa, coisa assim, porque não existe uma forma física mesmo. E aí nós temos o plano mental, que é uma ligação entre os dois mundos, entre o plano superior e o inferior. O inferior sendo o plano da matéria. E o mental é como se fosse um elevador, né? Exato. Um canal de comunicação entre os dois planos. Exato. E como é que eu acesso o plano mental? A gente já acessa naturalmente. Até quem não acredita nisso, através do quê? Da nossa mente. Então, tudo que a gente cria no plano mental é jogado para o plano energético, que é esse plano superior. E o plano superior reproduz para o plano inferior. Então, tudo que é criado no plano, tudo que nós vemos no plano inferior, que é no plano da matéria, foi criado primeiro no plano mental e superior, né? Superior através do mental. Então, quando eu mentalizo algo, quando eu visualizo algo, eu estou acessando um outro plano da realidade. Já está criando lá no plano superior e depois a gente canaliza para materializar aqui, não é? É. E esse descer, esse reflexo, ele vem naturalmente. Então, quando a pessoa usa o plano mental, tanto para criar coisas positivas ou negativas, ela tem os resultados visíveis. Por exemplo, temos essas flores aqui, né? Temos aqui, essa minha flor é artificial. Está aqui no meu lado. Para que ela existisse aqui nesse plano físico, alguém criou ela primeiro no plano mental. Algum ser humano pensou nela, pensou nas cores, pensou no que iria fazer com ela. Tudo no material. Exato. Assim são feitos os carros, são feitos os nossos eletrodomésticos. Tudo. Tudo inicial. Por exemplo, o ar, tudo. Ou nasceu na mente da fonte criadora, que é como a gente chama Deus, essa consciência primordial, que a gente chama também dentro do Caibarium de o todo, porque é tudo que há, transformou-se em tudo que há. Ou nasceu diretamente dessa fonte criadora, que são os objetos da natureza, as coisas da natureza, que nasceram direto dessa consciência, do plano mental. Ou as coisas criadas por nós, seres humanos aqui. Então, por exemplo, um exemplo simples de como a gente usa o plano mental para criar no plano físico. Se eu penso assim, eu estou com sede. Sentir sede. Então, naquele momento, ainda que em frações de segundo, nós já fazemos isso automaticamente, não percebemos. Você se visualiza muito rapidamente tomando copo d'água. E aí, não demora muito, você está lá tomando copo d'água, materializando aquela ação pensada que foi muito rápida. Ou quando você faz uma simples lista de compras, preciso ir à feira, vou comprar isso, isso. Você vai criando a lista e você vai, se você começar a perceber, observar a sua mente, você vai pensar, preciso comprar couve-flor. A imagem do couve-flor vem no plano mental. Preciso comprar bananas. A imagem da banana vai vir na sua mente. E não demora muito você estar lá, comprando banana, entendeu? Comprando exatamente. Só que a gente já faz isso no automático. A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque a gente faz com coisas triviais, com coisas boas também, mas também com pensamentos negativos, né? Na hora que a gente deixa esses pensamentos dominarem a nossa mente, a gente está começando a materializar aquilo tudo. Eu uso muito isso para trabalho, por exemplo. Eu vou fazer, fui contratada para fazer alguma coisa. Sempre que, no momento que eu sou contratada, eu já faço uma oração e depois eu já começo a visualizar a minha chefe ou a pessoa que me contratou, a empresa, falando Nossa, foi muito maravilhoso. Foi mais do que a gente esperava. Você foi escolher certa. Que lindo que ficou. Estou muito feliz. Tive um resultado incrível. Eu já peço para as pessoas certas irem para esse trabalho. E é muito louco. Porque às vezes eles falam assim, Nossa, a gente tinha um maquiador que a gente já trabalha com ele há anos. E do nada ele não pôde. Ontem, ele não pôde vir para o trabalho hoje. Teve algum imprevisto. Eu fico assim, acho que não era para ser ele. Porque eu faço uma oração para tudo ser perfeito e para as pessoas certas estarem lá naquele dia. E isso eu acho que todos nós podemos usar na nossa vida. Para um encontro amoroso, para uma entrevista de trabalho, para tudo que a gente quer. A gente já está criando na hora que a gente está visualizando. As pessoas às vezes acham que a gente está exagerando quando a gente fala Ai, nem pensa nisso. Mas, gente, nem pensa nisso. Porque já começou. Igual você falou, depois não tem que fazer nada. Aquilo para descer acontece sozinho. Ou seja, o nosso trabalho principal é pensar, é visualizar, é ficar manifestando no plano superior mesmo. Isso é muito incrível. Ninguém sabe disso. Todo mundo faz errado sem querer. Ou certo sem querer. Naturalmente, o natural é as pessoas usarem para pessimismo, né? Então, depois, quando vem... Aí acontece aquilo que ela pensou de mal. Está vendo? Estava certa. Exatamente. Só para confirmar aquele pensamento negativo. Exato. Mas o positivo também funciona. Você até mencionou agora que o nosso maior trabalho é mentalizar o que a gente quer. Então, assim, não é muito fácil domar a nossa mente. Porque a mente vai querer ir para um lado, vai querer ir para o medo, vai querer pensar. Aí você toma as rédeas e coloca... Por isso que a meditação... Desculpa. Mas por isso que a meditação é muito importante para ajudar como uma ferramenta, né? Exato. Ela é um canal para te facilitar a chegar nesse domínio mental para a nossa mente ir para onde quiser. Porque ela é um cavalo selvagem. Sem rédeas. que sai correndo, né? E a meditação aquieta realmente coloca a gente como senhores da nossa própria atividade mental, né? Exatamente. E aí eu gostaria até de compartilhar aqui um depoimento que eu recebi recentemente de uma seguidora do canal que ela disse assim que ela queria um aumento de salário no trabalho dela. Só que ela chegava com o chefe e falava brigando, né? Tipo assim, poxa, eu fico até tarde você não valoriza eu faço trabalho do fulano, do ciclano de todo mundo e se chorando e quanto mais ela ficava tentando mostrar o valor dela com palavras e tentando convencer ele com os argumentos dela ele só fazia se levantar e ir embora não ligava para ela aí ela disse que assistindo o meu canal ela disse eu vou mentalizar antes de dormir vou mentalizar aí ela começou a mentalizar o chefe dela chegando ela disse que ela ouvia a voz dele dizendo que o trabalho dela estava ótimo que ele reconhecia e tal e ele dando o aumento de salário para ela ela disse mas eu fiz isso por uma semana e aconteceu de verdade ele chegou e falou para mim aí eu fiquei assim mas é assim então assim parece mágica né? parece magia parece a gente já nem perde tempo indo convencer o outro forçar o outro porque é assim que as guerras começam se cada um fosse o senhor da sua própria atividade mental a gente conseguiria criar um mundo melhor de uma forma melhor temos que nos tornar mestres de nós mesmos senão quem vai fazer isso? nós temos que fazer isso nós temos que pegar as rédeas da nossa vida do que a gente quer e quando a gente tem acesso a essas informações isso é muito precioso isso é muda tudo né? a gente começa no começo a gente fica muito impressionada ai meu Deus aconteceu mesmo parece até magia a gente fica até com medo de que não aconteça de novo foi coincidência e depois você vê que é realmente uma técnica é uma prática e que tem uma prática quase matemática se você fizer tudo certinho que tem começo meio e fim né? só que tem alguns empecilhos no caminho as crenças limitantes por exemplo algumas coisas que estão enraizadas lá na nossa cabeça desde pequenas né? a mãe ou a professora ou algum algum tipo de bullying que a pessoa sofreu alguma coisa que ficou lá entranhada e que você não consegue acreditar porque uma vez eu vi até num vídeo seu que você fala assim é... tentando parafaziar certinho você fala assim a sua consciência precisa estar convencida você precisa estar convencido para aquilo acontecer porque não adianta você ficar mentalizando mentalizando mas você não está acreditando nem um pedacinho daquela história aí depois você vai dizer ah elas falaram isso e não aconteceu nada né? a gente precisa visualizar as coisas que a gente realmente acredita que são possíveis isso é um princípio básico para conseguir de fato manifestar aquilo não é mãe? sim porque por exemplo na hora que a pessoa está fazendo a visualização é importante que ela utilize o que eu chamo de sentidos internos né? porque os externos são nossos cinco sentidos mas você também tem esses cinco sentidos internamente quando você faz uma visualização e coloca toda a emoção todo o sentimento toda a veracidade nela você consegue até sentir cheiros né? então assim já foi até feito esse teste em laboratório com alguns atletas onde colocaram eletrodos na cabeça deles e foi pedido que eles sentados de olhos fechados se visualizassem correndo e foi constatado que as mesmas áreas do cérebro foram acionadas quando eles estavam visualizando e quando eles estavam de fato correndo na esteira então assim o nosso cérebro não sabe diferenciar o que está de fato acontecendo e o que você está imaginando por isso que é tão gostoso quando a gente deita ali na rede fica pensando naquela pessoa ou pensando naquele carro que a gente quer comprar qualquer desejo que a pessoa tem é tão gostoso porque a gente justamente tem a sensação de que aquilo está acontecendo agora como é que a gente se livra das crenças limitantes eu já vi você falando que tem que insistir nas afirmações diferentes daquilo que você tem na sua cabeça se você pensa sou feia sei lá e você tem que ficar pensando sou bonita sou bonita sou bonita mas tem que acreditar como é que é isso mais ou menos porque eu acho que isso é uma das dúvidas que as pessoas têm muito como que a gente consegue se livrar disso tem algumas técnicas tipo PNL também queria que você falasse um pouquinho disso porque assim todos os nossos paradigmas que são paradigmas é o conjunto de crenças que nós temos primeiro tudo é um pensamento então tem um pensamento desde a nossa infância dos nossos pais avós o meio que a gente vive são pensamentos opiniões e quando essas opiniões esses pensamentos eles se tornam repetitivos eles se transformam em crenças ou seja fica mais forte é jogado para o subconsciente e o que fica no subconsciente é a biblioteca da pessoa é o o sistema operacional que vai rodar girar a vida da pessoa aquelas sinapses ficam fixas né ficam fixas isso e principalmente até os seis anos de idade sete que a criança está com o subconsciente ali totalmente aberto tudo que cai lá fica então é uma uma época muito delicada da vida do ser humano é a infância isso é muito importante os pais ouvirem né porque às vezes sem querer muitas vezes até tentando ajudar eles colocam umas coisas nessa fase que depois fica ecoando para o resto da vida da pessoa é então assim essa primeira fase ela passou tem um horário do nosso dia que se assemelha à primeira infância o subconsciente aberto como na primeira infância que é a primeira hora do nosso dia quando acordamos o subconsciente ah, qualquer horário quando a gente acorda qualquer horário é, quando você tem uma noite de sono ali bem longa um sono profundo sabe, quando você acorda você ainda está meio assim tonto ali ainda está com o pezinho lá, né exato até uma hora depois você está ali meio que igual uma criança de 5 anos com o subconsciente aberto e é o que eu digo para as pessoas assim o que você faz na primeira hora do seu dia é importantíssimo porque é um momento de reprogramar a consciência o subconsciente para o que você quer então se priva de notícias negativas de coisas que não vão criar padrões legais então essa é uma das formas outra forma que a consciência tem de ser reprogramada é através de grandes traumas ou impactos emocionais muito grandes por exemplo pessoas que passam geralmente por algum trauma muito grande é um acontecimento marca a vida dela né então só que não tem como a gente criar isso em nós mesmos né são coisas que acontecem agora a terceira forma que é a forma que a PNL usa que é a forma que eu ensino no canal que todos nós podemos utilizar além da primeira hora do nosso dia é a repetição então a repetição no início a tua mente vai dizer quando você fizer os exercícios do eu sou por exemplo eu sou próspero eu sou linda eu sou você vai colocando o que você quer esse vídeo ainda não assisti tá na minha listinha lá ah pois é eu tenho um exercício utilizando o japa mala que são 108 contas então você vai repetindo só que no início a mente vai brinquear a mente vai dizer tá mentindo você não é não só que se você insistir a neurociência diz que 21 dias né você fazendo todos os dias ininterruptamente eu digo assim não vale também fazer dois dias ficar três sem fazer e depois contar 21 não tem que ser 21 dias porque a gente não engana a nossa mente sim é então a repetição é uma forma de você reprogramar é por exemplo você leu o que aconteceu comigo fui lendo vários livros um atrás do outro e todos os dias eu consumo esse esse conteúdo que vai me ajudando a reprogramar mais e mais no início sempre é mais difícil porque há um choque de paradigmas os paradigmas antigos eles vão lutar para continuar e para enxotar para repelir os paradigmas novos então no início pode ser que a pessoa tenha até algumas reações no corpo que isso aconteceu comigo dor de cabeça medo pesadelo crise de pânico exatamente tudo isso é a própria mente te auto sabotando para você parar de botar o conteúdo novo até porque essas sinapses que são as conexões cerebrais que a gente cria através de um trauma ou de repetições e principalmente na nossa infância tem essas sinapses fixas e a neurologia já diz também que a gente pode desintegrá-la gente essa é a boa notícia a gente não precisa ficar fadado daquelas sinapses para sempre a gente se a gente para de usar o que é uma sinapse é um caminho cerebral que o nosso pensamento percorre ele fica indo ali naquele pensamento o tempo todo e vai fortalecendo essa sinapse fica um caminho bem marcado ali bem firme só que se você para de usar esse trajeto e principalmente se você começa a usar outro o que acontece essa sinapse começa a perder força e uma outra sinapse começa a ser criada gente nosso cérebro a gente pode modificar a gente não precisa ser vítima do que nos nos aconteceu a gente pode modificar isso a qualquer momento e foi muito legal você dizer essa coisa do subconsciente estar aberto subconsciente e inconsciente é a mesma coisa as pessoas sempre eu estudei dois anos de psicologia minha irmã é psicóloga a gente sempre tem esses papos de psicologia por isso que eu sei eu entendo alguns termos são familiares para mim e o subconsciente o que eu estava falando mesmo das sinapses que a gente pode mudar elas podem ser alteradas a gente não precisa levar para sempre aquelas mesmas crenças exato mas eu esqueci o ponto que eu ia chegar estava falando que a gente pode mudar que a gente não precisa levar para sempre ai gente ia falar uma coisa super importante agora você falou do subconsciente que o subconsciente e o inconsciente são a mesma coisa bom daqui a pouco vou ver se volta mas falando da PNL também um pouquinho eu fiz um curso de PNL e o Sam Jolen vai estar aqui quarta-feira que vem no meu canal estou fazendo live um dia sim um dia não praticamente ele é o melhor PNLista se é que isso existe do Brasil e é muito interessante porque é uma ferramenta muito boa para lidar principalmente com quem tem fobia quem tem traumas pessoas que estão com dificuldade de criar essas novas sinapses sabe a gente tem que usar isso tudo a nosso favor para a gente não ficar à mercê desses acontecimentos porque são difíceis da gente ah lembrei o que eu ia falar lembrei você disse que o subconsciente está aberto na primeira hora do dia eu não sabia disso mas de alguma forma eu acho que eu sabia porque eu faço justamente isso sem saber eu acordo e a minha primeira hora do dia é sagrada eu não importo o que eu tenho que fazer depois se é o trabalho mais importante da minha vida não importa o que eu tenho de programação eu tiro eu acordo antes entendeu se for preciso 4, 5 da manhã para meditar para fazer meu chazinho para fazer minha prática de yoga para dar uma corridinha ou uma caminhada que é quando eu eu ligo uma engrenagem aqui dentro de mim onde tudo começa a funcionar faço as minhas orações eu vou ver o dia eu vou apreciar a natureza eu cuido das minhas plantinhas eu brinco com o meu cachorro e é isso só e faço quando eu tenho tempo o que eu faço na sequência é uma leitura de alguma coisa edificante pode ser leitura mesmo de algum livro pode assistir algum vídeo da Mai maravilhoso a gente tem que sintonizar com alguma coisa que expanda a nossa mente que eleve a nossa frequência porque nós somos seres energéticos e a gente sintoniza com um monte de coisa sem saber então a partir do momento igual você disse que a gente conecta com uma notícia com alguma coisa canal de notícia jornal todas essas tragédias já na primeira hora do nosso dia isso é muito nocivo até porque a tendência é que o seu dia seja todo com a mesma vibração de como ele começou então a gente deve sempre começar e terminar bem o nosso dia não é? perfeito sem tirar nem pô é exatamente isso aí que eu falaria sem nenhum acréscimo é muito importante as pessoas saberem que todos nós temos a centelha divina como você coloca muito lindamente todos nós porque às vezes as pessoas falam isso não é pra mim ela é iluminada ela não sei o que e todos nós podemos mudar a nossa vida agora né? a partir de agora e o caminho é conhecimento gente pesquisem sigam pessoas que inspiram pessoas que acrescentam que causam coisas boas dentro da gente porque o nosso ego e essas sinapses negativas formadas lá atrás ficam insistindo que a gente trilha ali esse caminho que não vai levar a lugar nenhum bom não é? exato e pra explicar um pouco mais da centelha divina como você mencionou mostrando aqui novamente meu desenho adoro seus desenhos esse tá bem profissional tem aqueles de caneta é, esse tá profissional é da nossa apostila então assim aqui no plano inferior está o nosso eu inferior que é esse eu físico esse eu que é um personagem eu digo um personagem porque não é nossa verdadeira identidade quem é nossa verdadeira identidade? nossa verdadeira identidade é o nosso eu superior é que é uma consciência energética é sem forma porém quando a gente se conecta ou se comunica com essa nossa outra parte de nós é a parte maior de quem nós somos é comum que a pessoa tenha por exemplo visualize alguma forma física talvez um beija-flor talvez um urso que foi no meu caso ou talvez uma figura de divina então assim mandalas mandalas ou raios de energia ou você veja você mesmo numa numa com uma aura mais né angelical então assim mas é uma consciência energética que é a nossa real identidade então a energia ela não pode ser criada nem destruída ela é eterna então o que é que acontece nós nossa verdadeira identidade é esta centelha né ou é chamado centelha porque é como se fosse a fagulha de uma fonte maior da fonte criadora que é a consciência primordial então essa consciência primordial Deus Exato Universo Então o todo como a gente usa também dentro da filosofia hermética criou todas as centelhas que é uma projeção dele mesmo se experimentando por perspectivas diminuídas eu gosto de usar o exemplo do copo de água que você pega um copo d'água um copo e você vai lá no oceano você tira enche aquele copo com a água do oceano aí você leva esse copo pra qualquer lugar se você for ver tudo que tem os elementos químicos partículas que formam o oceano tá dentro desse copo só que uma porção menor então o copo sendo o corpo físico e a água do oceano contida dentro desse copo sendo a porção de consciência que foi tirada do oceano então assim esse nosso eu superior eu gosto de usar uma porcentagem pra ilustrar ele é 99% da nossa real identidade e o eu inferior é 1% claro que essa é surreal isso né isso é surreal eu aprendi isso na cabala a cabala fala exatamente a mesma coisa em outras palavras e chama de recipiente esse potinho vamos dizer assim achei muito fofa a versão do potinho exato então o que que acontece quando a pessoa ela não tem consciência de que os outros 99% dela da identidade dela da energia dela estão disponíveis pra ela mas ela não acessa ela fica eu digo que fica como um celular que tá com 1% de bateria fica em modo de economia de energia não se sente capaz aí surgem todos aqueles dilemas do ego de se olhar no espelho e não gostar de não se ver então toda essa essa a trajetória da alma é voltar juntar um porcentinho aos 99% virar um de novo virar um de novo e a gente não precisa esperar fazer a nossa transição a volta pra casa a gente pode fazer isso hoje através da meditação através da busca do autoconhecimento que eu não vou achar a minha centelha fora de mim eu vou achar dentro de mim com esse olhar interior então por exemplo mas todo mundo tem algum nível de conexão com essa centelha com o seu eu superior porque o eu superior ele não se ele não deixa de se conectar com a gente imagina como se fosse um tubo um cano ligando o eu inferior ao eu superior só que o que acontece que ao longo da vida a gente vai obstruindo esse canal e a energia da centelha a energia do eu superior fica ali passando muito pouco pra gente então quando a gente vai se espiritualizando olhando pra dentro a gente vai desobstruindo esse canal e a maioria das pessoas chama isso de intuição sabe aquela voz lá dentro que te salva que te dá uma direção é intuição que chamam é o teu eu superior se comunicando se comunicando e quanto mais a gente tem consciência de que existe um eu superior que existe uma centelha divina que existe meus 99% mais você vai se tornando intuitivo então você vai fazendo por exemplo você deu o exemplo de quando você visualiza o que você quer com certeza nesse momento você está ali acionando e canalizando a energia do teu eu superior pro teu eu inferior que faz com que tudo dê certo da forma como você visualizou então quanto mais a gente vai praticando essa conexão e tem vários relatos de pessoas assim que depois que descobriram que existe esse eu superior esses 99% começaram a se comunicar com a sua centelha divina o seu eu superior e começaram a ter resultados impressionantes fazendo coisas até sobrenaturais que a gente diria então assim eu acho que isso traz muita paz do espírito porque quando a gente quando a nossa mente está uma bagunça que inclusive quando a nossa casa está uma bagunça a nossa mente também está uma bagunça a gente não tem tranquilidade a gente vive no caos e quando a gente coloca uma certa ordem ali a gente se torna mestre da gente mesmo começa a ter controle sobre a nossa própria natureza a gente tem paz então não é só também uma questão de vou manifestar tudo que eu quero as coisas que eu quero canalizar isso também é importante claro estamos aqui para fazer essas manifestações a gente aprende muito através de tudo que a gente realiza aqui no plano material mas gente a paz de espírito não tem preço por isso é que eu sou adepta da yoga e da meditação e são coisas assim que eu falo são meus remedinhos tarja preta porque eu nunca tomei remédio eu não gosto de remédio graças a Deus nunca precisei tomar eu sempre consegui através de ferramentas mais alternativas me manter em equilíbrio então a yoga você estava falando do bloqueio da energia quando você faz um asana uma posição de yoga certinho e você encaixa ali realmente você desbloqueia vários nódulos de energia eu particularmente sinto arrepios eu sei quando eu fiz o asana e não aconteceu nada ou quando eu fiz o asana e dá um arrepio dá uma conexão imediata com o plano superior é incrível é de chorar já passei até um pouco de vergonha na aula porque você fica achando que as pessoas estão percebendo você está ali tendo um monte de sensação incrível um encontro com Deus e na meditação também de chorar e de falar meu Deus muito obrigada isso tudo realmente está aqui não é uma coisa só que vocês que estão assistindo estão ouvindo a gente falar e falam poxa que legal isso existe você experienciar isso é muito mágico você vê de fato você sente de fato isso tudo que a gente está conversando aqui isso é desbloqueia tudo na cabala na cabala diz até que tira um véu da nossa frente que a gente está aqui no 1% com um véu na nossa frente e nós somos seres multidimensionais são várias dimensões acontecendo ao mesmo tempo o céu o outro plano não é lá em outro lugar é tudo aqui gente está tudo aqui por isso que a gente sintoniza com as coisas que a gente não quer às vezes muitos pensamentos negativos ou práticas negativas ou comidas pesadas a gente não se alimenta só do que a gente come mas do que a gente lê do que a gente ouve do que a gente fala as nossas palavras ficam flutuando na nossa casa elas acompanham a gente já reparou que às vezes você chega num lugar e chega uma pessoa pesada como que ela está pesada? são as palavras que ela carrega no campo magnético dela então a gente tem que fazer de tudo todas essas ferramentas usar essas ferramentas fazer todas essas práticas com as quais cada um se identificar o meu caminho yoga, meditação mas tem várias outras os florais também ajudam muito os cristais ajudam muito os olhos essenciais ajudam muito a música clássica os mantras tem muitos caminhos eu acho que tudo começa com a informação o conhecimento que faz com que a gente expanda o nosso recipiente pra gente receber cada vez mais luz e aí o compartilhar disso porque quando você descobre uma coisa muito maravilhosa pra você é natural você quer compartilhar você quer contar pra todo mundo você quer que todo mundo sinta aquilo que você sentiu não é? igual quando eu virei vegetariana gente eu queria nossa eu queria que todo mundo virasse vegetariano porque eu sutilizei a minha frequência de um jeito descobri um outro mundo que eu falava todo mundo precisa sentir isso aí depois a gente vai entendendo que cada um tem o seu tempo cada um tá num momentinho dessa trajetória que todo mundo vem do mesmo lugar e todo mundo vai chegar no mesmo lugar mas que a gente tem que respeitar e nós mesmos temos que respeitar do nosso próprio tempo nessa jornada da vida com certeza e é interessante assim tudo isso que você mencionou principalmente a sensação da energia correndo no seu corpo na prática de yoga na meditação eu também quando eu tava lá nos Estados Unidos tava praticando yoga né aqui que eu voltei eu ainda não voltei mas eu quero agora assim que nascer o nenê que eu tô grávida tá com quantos meses? sete sete já? que linda sete meses ela tá quase chegando aí é menino ou menina é esse? é o menino legal e aí assim essas sensações energéticas elas são uma forma do nosso corpo físico nosso eu inferior sentir essa energia essa canalização de energia do eu superior para o eu inferior então eu digo que é muitas pessoas tem alguns exercícios que eu ensino também energéticos de mentalização e aí algumas pessoas falam assim Mária eu fiz um exercício do canal de energia e eu senti isso isso e isso será que foi minha centelha? eu digo com certeza ai eu vou procurar os exercícios eu não vi ainda tá tudo nesse seu canal porque eu vi alguém escrevendo que você tem um outro canal eu não sabia eu achava que era só o Temporaria Mente Humana é nós temos o Centelha Divina TV que lá é onde a gente coloca assim músicas de meditação em rét para dormir a reprogramação mental aqueles áudios né de reprogramação tão prático então assim é isso aí no Temporaria Mente Humana é onde eu fico mais dando aula né fazendo algumas aulas algumas indicações de livros esse eu conheço bem esse aí eu tô lá assiduamente ai é tão bom quando a gente acha um canal construtivo gente assim sem querer julgar as outras pessoas acho que tem espaço para todo mundo mas ai é tão maravilhoso ter acesso ao que você passa para a gente por exemplo é assim achar uma agulha no palheiro sabe e é um bálsamo para a nossa alma é tão bom a gente assistir uma coisa que a gente sai inspirada que a gente sai sentindo melhor é uma forma de conectar o nosso plano inferior e superior né como você estava falando é até porque tudo que é criado na mente no plano mental é claro que a gente eu coloco aqui o desenho aqui mas assim não é que é geograficamente um plano amarelo é algo que são níveis de consciência né densidades de consciência então não é que seja um plano geograficamente separado do nosso porque tudo está ligado aqui né tudo está aqui nesse mas eu pensei agora que de repente é colocado dessa forma o plano superior em cima por conta da frequência porque como nós somos energia tudo é energia a frequência que vibra mais leve mais rápido ela é alta e a frequência da matéria das coisas mais pesadas ela é lenta e ela é baixa né então talvez por isso faz sentido? Olha aí parece que você lê o carvalho ai gente eu vou ter que ler ele virtual mesmo não vou aguentar a espera fala exatamente isso ah que legal fala exatamente isso tanto que existe no livro fala da escala de vibração que tudo é feito por exemplo a própria ciência já confirmou que tudo é feito de átomo e o que diferencia uma coisa da outra é o nível de vibração que o átomo vibra para poder formar por exemplo o meu cabelo é de átomo o meu óculos também é mas cada um está numa frequência que possibilita que crie-se o plástico que crie-se as coisas da natureza então nisso até inclui a questão da alimentação que você falou alimentos que vem direto da fonte são alimentos que vibram numa frequência mais sutil mais rápida por isso são alimentos que fazem mais bem ao nosso corpo não foi processado não 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 perdeu a energia vital da natureza a gente não se alimenta só dos nutrientes físicos mas da energia vital principalmente também exatamente e isso aí tudo é explicado dentro da terceira lei que é a lei da vibração onde fala também como foi que o todo a fonte criadora Deus criou tudo de si mesmo que essa substância essa consciência é a matéria prima de tudo que existe é por isso que tem o conceito de o todo é tudo o que há ou seja o todo são todas as coisas só que em diferente grau na escala é diferente grau de estado então como se existisse realmente uma escala e não só para as coisas que são diferentes mas as pessoas também vibram em frequências diferentes por isso que a gente tem sintonia ou não com as pessoas exato por isso que você mencionou das pessoas que já vem um pouco mais pesadas uma energia mais densa devido às palavras os diálogos mentais internos que ela alimenta se forem positivos ou negativos tudo isso determina o grau de vibração que aquela pessoa vai estar e o grau de vibração que aquela pessoa vai estar determina também os resultados dela na vida então se você quer saber como está a minha energia como está a minha vibração olha para os seus resultados está bem está feliz está satisfeito está como você gostaria não estou então tem que mudar a vibração tem algo e é a consciência que vai mudar a sua vibração você muda através do plano mental alimentando pensamentos sentimentos emoções de uma frequência mais elevada é assim aí você vai ver porque o reino da causa é o plano mental e o reino do efeito é o plano físico então às vezes até com relação a dieta por exemplo as pessoas tentam fazer dieta e não conseguem porque elas querem levar o corpo sem levar a mente junto aí elas estão fazendo a dieta está muito pesado isso aqui academia não estou gostando a mente está sabotando ela mesmo então tudo para que haja uma mudança na nossa vida inclusive nas nossas dietas tem que primeiro ser feita uma mudança mental aí sim quando você convence a mente o corpo vai uma beleza junto é mais um aspecto da nossa natureza que a gente não compreende tão bem que nós somos biopsico energéticos corpo, mente e espírito o Nuno Cobra que era o treinador do Ayrton Senna ele tem um livro maravilhoso A Semente da Vitória que ele fala justamente isso que ele tem pacientes com 70 anos que são pacientes não alunos que são quase pacientes que são mais saudáveis do que os de 20 muitas vezes porque quando você está malhando por exemplo treinando o seu corpo você está automaticamente malhando e treinando também a sua mente também um está interligado ao outro o que você faz com um você também altera o outro o corpo a mente o espírito por exemplo eu fazia aula de capoeira quando era mais nova e gente eu me senti me modificando como pessoa por causa da capoeira porque eu pensava eu preciso me defender para depois eu começava a fazer umas analogias mentais na vida quando eu jogo xadrez eu amo jogar xadrez aquilo é a vida também a gente está ali jogando está brincando mas a gente está aprendendo estratégias da vida também e quando a gente se fortalece está na prática de yoga por exemplo tem uns asanas bem difíceis a gente tem que ficar ali na permanência começa a tremer o músculo está assim no limite e você ao longo do tempo você se sente fortalecendo ganhando força você consegue segurar o seu próprio corpo isso tudo faz com que também na sua mente você consiga ter estrutura emocional porque as nossas emoções são fabricadas na nossa mente né então você tendo estrutura tendo força física para segurar o corpo você automaticamente também desenvolve força mental para segurar as suas emoções e por aí vai tudo que a gente faz com o corpo acaba alterando a mente e vice-versa o que a gente come às vezes a gente come uma coisa muito pesada e a gente fica com mau humor ou fica irritado e não sabe por que se você fizer uma retrospectiva o que eu comi às vezes do nada eu estou ótima e de repente eu não fico bem mais eu falo o que aconteceu sabe aí você fala hum comi aquela porcaria cheia de gordura trans cheia de sei lá o que a gente sintoniza com o que com tudo né através do nosso corpo através dos nossos sentidos e isso afeta a nossa mente e consequentemente as nossas emoções porque um pensamento gera uma emoção que gera uma atitude e vira uma bola de neve quando você vê o seu padrão vibratório é aquele né exato por isso que olhar o resultado é maravilhoso isso que você falou não está satisfeito com a sua vida com o que você está vendo do seu lado de fora observa o que está causando isso do seu lado de dentro porque o lado de fora só está refletindo o que está acontecendo dentro da gente né é de fato sem dúvida e tem até uma não sei se eu vou achar que eu ia mostrar mais um desenho falando sobre a questão que eu da pessoa ter energias diferentes então imagina assim até em PNL que você deve conhecer o processo de modelagem ele utilizando a lei da vibração através do processo de modelagem cada pessoa por exemplo o processo de modelagem é você modelar uma pessoa que te inspira que já chegou no resultado que você gostaria de ter você olha não com inveja querendo copiar mas querendo se inspirar inspirar porque às vezes a gente tem uma dificuldade de imaginar como seria tem uma outra forma que é você o seu eu do futuro é um exercício também onde você imagina qual seria o seu eu do futuro um eu perfeito que tipo de alimento esse eu do futuro consome como é a forma física ou você pega alguém que já alcançou o resultado que você gostaria então essa pessoa no gráficozinho que eu tenho imagina que tem vários níveis várias linhas vermelhas vibrando em frequências diferentes e aí tem alguém que está aqui numa frequência X que quer vibrar numa frequência Y que está mais em cima que é a frequência do eu dos sonhos do eu inspirado e aí você vai utilizar esse processo de modelagem para ir começando principalmente estudar a mente dessa pessoa o que é que ela faz o que é que ela faz quando ela acorda o que é que ela faz qual o tipo de livro que ela lê qual o tipo de atividade física o que é que ela pensa aí você vai começando a modelar aquela pessoa então esse processo de modelagem é muito utilizado por exemplo Napoleão Rio fala só que ele não chama de modelagem ele até diz assim a técnica dos conselheiros invisíveis onde você imagina pessoas lá que você admira numa mesa te dando conselhos o que que ele daria de conselho para você e aí você começa a utilizar essas alterações comportamentais e mentais na sua vida e você vai começar a vibrar na mesma frequência dessa pessoa e começar a ver os resultados na sua vida é uma forma também de reprogramar a mente muito legal a gente faz isso com os livros também né eu desde pequena minha mãe sempre me estimulou a ler graças a Deus e eu sempre me senti assim muito privilegiada ao estar com um livro na minha mão de alguém que eu admiro porque parecia que eu tava conversando com aquela pessoa tava entrando na mente daquela pessoa e tava né então você acaba trazendo isso absorvendo isso e virando um pouco disso né também exato sem dúvida e aí é repetição consumindo cada vez mais e repetição então é é uma forma que tem de reprogramar mente claro que tem as ferramentas como tem a hipnoterapia onde acessa é um profissional acesso subconsciente da pessoa pra alterar né você já fez isso eu nunca fiz eu nunca utilizei hipnoterapia só algo de auto-hipnose é e são bons isso ajuda a gente pensa que dormir ouvindo algo não ajuda mas ajuda a gente tem gente que tem um mal costume de dormir com a TV ligada passa a sessão do terror e ela vai dormir com o pesadelo nossa horrível então foi um áudio de reprogramação e dorme com o áudio lá tocando ajuda às vezes eu acordava assim com uma com uma frase fixa na minha mente que tinha vindo do áudio eu não lembrava que legal eu tava dormindo mas então assim eu lembro que tinha tinha umas simpatias de coisa de escola que se você dormisse com a sua matéria da prova no dia seguinte se você dormisse com a matéria embaixo do travesseiro que você ia ficar com tudo fresquinho na sua mente na época falavam que era tipo uma simpatia mas hoje a gente pode ver que faz sentido né de repente a nossa alma tá ali lendo nosso eu superior ele vai além das fronteiras ele não tem barreiras e você vê que hoje nesse momento que a gente tá vivendo que estamos chamando de nova era e tal porque é de fato acho que o início de uma nova era você vê que tudo tá fazendo sentido você pode ler a mesma coisa pelos olhos da física quântica da cabala da metafísica das leis herméticas de tudo tá se encontrando né e vindo à tona eu acho que é justamente pra gente dar um passo a mais na nossa frequência né na nossa escala vibracional porque o planeta também vai evoluindo junto né nós somos as centelinhas que estamos formando esse campo total esse campo do nosso próprio planeta e acho que ele vai evoluindo junto da gente por isso que é tão importante cada um fazer a sua parte porque a gente tá todo mundo no mesmo barco então é como se eu falasse assim ah mãe mas não vou fazer não porque eu tô cavando um buraco só embaixo do meu assento mas a gente tá no mesmo barco se esse buraco realmente acontecer vai afundar todo mundo né então é a hora da gente realmente fazer isso por nós mesmos e pelo todo pelo coletivo né a nova era que é regida por aquário que é o planeta das do futuro das da tecnologia das todos os planetas giram assim o urano quer dizer o aquário é regido por urano acho que eu falei errado o aquário é regido por urano que é o planeta do visionário das tecnologias do futuro das transformações das e todos os planetas giram assim o urano gira assim ele vai indo de cabeça pra baixo porque ele vai modificando tudo né e a nova era ela ela tem isso da globalização do todo do coletivo se transformar junto eu acho que a gente tá só no comecinho de um longo processo que vai acontecer o que que você acha como é a sua visão do nosso futuro assim do nosso propósito onde é que a gente quer chegar olha eu tenho visto que o planeta terra tá passando realmente por aquilo que chamam de transição planetária né que é um novo nível de consciência se a gente olhar bem pra trás a gente vê que a terra já passou por vários várias expansões de consciência do um inconsciente coletivo que chama que é o consciente das grandes massas né e a terra só muda quando a consciência das massas a consciência coletiva muda porque tudo que a gente vê no nosso mundo no planeta terra é o reflexo da consciência predominante das massas das grandes coletividades então olha a internet tá vindo como esse esse instrumento que vai ajudar muito na expansão de consciência e eu tô vendo assim que muito mais esse conhecimento que por exemplo do Caibalion das leis herméticas da própria cabala judaica eu fiz a cabala também eu fiz curso de cabala também e é muito parecida muito similar ali também como você falou tem várias formas várias linguagens de fazer esse retorno essa despertada consciência e agora com a internet esse conhecimento que era oculto para alguns para alguns para a maioria agora está sendo apresentado para o coletivo para o coletivo e mais e mais pessoas despertando graças a Deus eu fico vendo assim que tem muitas pessoas sendo chamadas para esse despertar chamadas mesmo eu recebi um relato recentemente agora que eu fiquei bem feliz que foi uma pessoa a líder de um grupo de mães que faz meditação juntas que praticam espiritualidade juntas e ela pediu muito falou com a centelha divina dela com Deus nela que queria o que eu tenho que fazer para realmente mudar de vida e aí ela teve um sono onde uma mulher chegava e dizia para ela ler um livro só que ela não via que livro era e nem que pessoa era essa aí passados alguns dias ela procurando uma meditação guiada para ela colocar para os as alunas do grupo ela achou o meu vídeo da transmutação mental do livro Caibalion e ela amou e aí ela conheceu o livro Caibalion as sete leis o eu superior e tudo foi mudando e aí ela passou a meditação para para as outras pessoas do grupo e aí começaram a seguir também então eu fiquei bem feliz comigo também aconteceu isso com certeza você é uma super canalizadora com certeza e através das palavras a gente principalmente as palavras com emoção porque vem do coração uma verdade dentro da gente as pessoas sentem isso quando você está só jogando palavras ao vento ou quando realmente elas vêm carregadas de uma emoção positiva uma vontade de compartilhar verdadeiro sincero eu acho que nesse momento inclusive da pandemia foi a forma que eu mesmo encontrei eu falei como comunicador o que eu posso fazer é comunicar então vou trazer pessoas maravilhosas vou falar só de coisas que eu considero construtivas coisas que realmente possam acrescentar coisas que eu acho que são muito importantes para o nosso dia a dia de uma forma geral mas especialmente para esse momento que a gente tem que se fortalecer e estou trazendo pessoas como você para trazer esse despertar facilitar plantar uma sementinha às vezes são assuntos muito diferentes para algumas pessoas que me acompanham por causa de modo da MTV de música enfim que não tem nada a ver e às vezes elas ficam assim isso é muito diferente para mim nossa que viagem que coisa estranha mas uma sementinha plantada ali e para outras pessoas que estão na busca vem parar aqui do nada sem querer que coincidências não existem na minha opinião elas são atraídas para pessoas que é o tal do peça e receberá que você diz sempre quem começa a buscar encontra e o universo tem formas muito criativas de fazer isso acontecer não é mesmo? Exato e eu já tenho visto assim a mudança e você mencionou a questão da pandemia e eu vejo como é que a gente escolhe ver essa situação toda escolhe ver você falou muito bem como que a gente escolhe ver exato eu até estava comentando isso lá no canal que eu notei que existiam duas energias negativas que estavam ali digamos vitimizando entre aspas muitas pessoas ou a energia do pânico do desespero e do medo que é uma vibração baixa e que atrai aquilo que você tem medo para você ou por outro lado tem pessoas que não estão vibrando no medo e no desespero mas elas estão vibrando na revolta na raiva na resistência ao momento presente então assim muitas pessoas falando assim eu quero que acabe logo isso eu quero que o comércio abra logo isso aí é uma palhaçada eu não vou usar máscara porque eu não tenho medo sabe pessoas desafiando naquela coisa de sabe amaldiçoando a questão do vírus esse vírus maldito tem que acabar e tal então são duas maneiras não positivas de passar por isso então o que eu posso ver de forma positiva disso tudo que está acontecendo a gente pode ver o despertar que trouxe para a humanidade para o fato de nós estarmos todos conectados porque antigamente e a internet traz isso para a gente essa sensação de conexão antigamente poderia se dizer isso é lá na China não vai chegar para cá aqui eu estou protegida é lá na China não serviu que o negócio que é na China abalou o mundo inteiro então todos estamos conectados e isso trouxe essa sensação de conexão que sempre existiu mas nunca foi dada atenção a nível macro a nível coletivo então todos nós estamos nos sentindo mais conectados uns com os outros quebrando barreiras de países de cultura de tudo e estamos também nos sentindo mais solidários uns com os outros solidários a gente nunca viu tanta solidariedade é verdade compassivos e outra coisa gente a natureza né é uma forma assim eu já vi até fora se comparando a praia muito mais limpa porque então deu para ver o quanto que nós estávamos maltratando nosso meio ambiente e tipo eu até vi alguém falando uma humorista que eu achei bem interessante ela dizendo assim que a mãe natureza tirou férias de nós então assim é legal repensar a forma como estávamos utilizando nossos recursos e realmente eu uso a lei do ritmo para explicar esse momento que estamos passando também que é uma das leis herméticas que diz que o universo ele se movimenta em ritmo pendular entre as polaridades então lei do ritmo e lei das polaridades lei das polaridades onde tem o verso e o reverso né o positivo e o negativo o que é de uma natureza e a natureza oposta daquilo então o mundo ele passa por momentos de crise que é quando a gente diz que o pêndulo está vibrando para o lado da crise o lado da negatividade dos desafios desafios isso porque até essa palavra negativo não quer dizer que é ruim porque às vezes a gente passa por esses momentos de desafio e aí o pêndulo volta para o positivo com a mesma intensidade então a tendência natural segundo a lei do ritmo é que dessa situação vai se transformar em algo maravilhoso a consciência da coletividade não será mais a mesma então nós vamos viver tempos onde entenderemos que estamos todos conectados que o que acontece na China em qualquer outro lugar do mundo pode afetar o mundo inteiro é agora um problema de todos nós né exato o que antes ficava lá agora é de todos nós a gente tem acesso a tudo né exato eu acho que responsabilidade com a natureza também eu tenho certeza que todo mundo vai sair melhor transformado transformado cada um de sua forma eu acho que no mínimo exatamente isso que você falou no mínimo as pessoas estão refletindo muitas coisas cada um está passando por essa polaridade por esse extremo por esse oposto vamos dizer assim do que a gente entende como harmonia como luz como tranquilidade de uma forma diferente porque cada um tem um aprendizado diferente cada um está numa escala evolutiva diferente cada um precisa vivenciar isso de uma forma diferente né então eu vejo que as pessoas têm parado para pensar algumas estão pensando muito nas suas próprias vidas assim ai não gosto do meu trabalho como está sendo bom eu ficar em casa ai outras estão passando pelo contrário detesto ficar em casa preciso trabalhar preciso ir para a rua preciso ver gente não consigo conviver com a minha família não consigo conviver com o meu marido a gente vai se matar que não sei o que que não sei o que lá cada um está passando por um tipo de desafio outros estão muito preocupados com o lado econômico acho que todos nós estamos porque ninguém está ganhando dinheiro nesse momento e uma crise iminente né mas alguns estão vibrando muito na escassez no pensamento da escassez agora acabou tudo agora destrui tudo outros estão no desespero político que não vamos nem comentar né porque isso meu deus do céu para piorar tudo e alguns estão vendo como uma uma escuridão que tem o potencial de revelar luz na mesma proporção então uma escuridão que vem desse tamanho com essa dimensão né ela tem a mesma proporcionalmente a capacidade de revelar luz do mesmo tamanho então exatamente isso que você falou eu acho que a gente vai sair muito transformado e apesar de tudo de ter muito muito sofrimento no campo coletivo né muitas pessoas passando por dificuldades físicas em contato com a doença ou perdendo pessoas isso tudo é muito triste isso afeta todos nós até quem não está passando por isso não consegue ficar alheio porque hoje em dia o mundo é coletivo a gente não consegue as notícias chegam até a gente né a pessoa do lado de lá parece que está na nossa casa porque está todo mundo conectado a internet fez essa rede que nós já somos desde o começo nós sempre fomos uma rede né energética todos estamos interconectados mas a internet tornou isso visível então agora o problema do outro é o nosso problema mas a gente tem que fazer o nosso melhor para refletir quais são os aprendizados quais são as mudanças que a gente precisa trazer para a nossa vida de que forma a gente pode contribuir para passar por isso de um jeito um pouco mais leve de que forma a gente pode ajudar o que que a gente quer e precisa se livrar depois disso tudo né esse respiro que a natureza deu esse tempo que a gente está tendo para se cuidar mais para ter mais auto amor mais autocuidado né para se dedicar mais para os estudos para a nossa expansão do recipiente para se dedicar mais até para os amigos quanto tempo que a gente não vive assim um tempo de tranquilidade para poder ficar batendo papo né a gente fica nessa correria para lá e para cá muitos compromissos e às vezes a gente fala com alguém já falando com outra pessoa fazendo alguma outra coisa e já está atrasada então são muitas transformações de formas muito diferentes né é impossível sair disso tudo com tudo igual é impossível então a gente tem essa esperança de que se Deus quiser seremos compensados né quando esse pêndulo voltar para o nosso lado da luz para que a gente viva num mundo melhor num mundo transformado né minha querida mãe estou muito feliz de ter você aqui você é demais você é muito querida você tem uma energia maravilhosa estou muito grata por essa conexão nossa agora oficial e direta eu já estava conectada com você mas você não sabia agora você está aqui comigo muito obrigada seja muito bem-vinda a tudo conte comigo para o que você quiser de divulgação de tudo que você faz eu acho te acho o máximo te admiro e agradeço em nome de todos nós todos vocês que estão aqui com a gente hoje muito obrigada também tenho certeza não vou nem perguntar gostaram eu tenho certeza que vocês amaram inclusive a gente fez uma hora e trinta e quatro de live hoje uau olha aí eu deixei passar porque estava tão bom eu não estava olhando o relógio aqui mas muito obrigada também Ellen e você tem representado a classe artística de uma forma a contribuir com essa transição planetária essa expansão da consciência coletiva utilizando as suas redes sociais utilizando o seu poder de influência de comunicadora como você falou e eu vejo que tem vários artistas também despertando e utilizando o seu poder de conexão que é um poder tão maravilhoso para divulgar a sua arte e divulgar também essa expansão de consciência coletiva essa mudança essa transição planetária e assim eu vejo que realmente tudo isso que a gente está passando a nível global é apenas a confirmação de que nós sim estamos vivendo uma nova era uma era onde a consciência coletiva vai ser muito mais expandida evoluída até entender que somos todos um eu acho assim que o caminho da unicidade do ser do não dualismo é isso que eu tenho procurado muito para a minha vida e passar para as pessoas que estão lá no canal estou muito feliz eu acho que esse é o começo só de um caminho muito lindo espero que a gente esteja juntas fico feliz de ver a sua centelha de estar perto da sua centelha porque quando a gente identifica uma centelha de luz a gente sabe que isso isso dá esperança para a gente porque a gente sabe que a gente também é essa centelha de luz porque às vezes a gente vê umas centelhinhas meio perdidas e a gente fala ai meu Deus do céu então é tão bom quando a gente encontra uma centelha brilhando feliz eu estou me descobrindo muito nesse momento também porque eu já busco esses estudos e todos esses questionamentos desde os meus 14, 15 anos foi quando eu virei vegetariana e uma série de transformações começou a acontecer com o meu corpo eu comecei a ver campo magnético comecei a ter projeção astral começou a acontecer muita coisa na minha vida e eu nunca tive oportunidade de trabalhar com isso eu sempre falei de moda de música de outras coisas que foram os convites que me foram feitos e agora eu estou me sentindo muito alinhada com o meu propósito porque isso é o meu assunto preferido é isso que eu faço quando eu chego em casa depois do meu trabalho que as pessoas conheciam na TV enfim fiquei 10 anos na televisão eu chegava em casa eu ia ler sobre esses assuntos que a gente está falando aqui então é assim é uma felicidade muito grande pra mim poder compartilhar esse tipo de assunto e principalmente com pessoas como você ai eu quero eu sei que eu já fiz o convite lá mas eu vou já fazer o convite aqui também pra você ir lá no meu canal a gente vai ter um papo legal sobre alimentação e espiritualidade vou com o maior prazer vamos combinar esse dia feliz mais um dia pra te ver e quero te convidar eu sei que a gente já combinou lá no Whatsapp também mas eu quero te convidar pra voltar aqui porque gente eu deixei extrapolar essa live foi a primeira live que eu deixei extrapolar eu estava fazendo uma hora certinho mas porque eu estava doida pra trazer a Mai pra cá e no primeiro contato que eu fiz com ela eu falei Mai eu não sei qual assunto trazer porque eu tenho tantas coisas pra te perguntar eu quero que você fale tanta coisa pro nosso público eu quero que sabe são tantos assuntos maravilhosos então a gente também combina de você voltar aqui tá? a gente fica trocando eu vou no seu você vem no meu e ó pessoal vamos seguir a Mai temporariamente humana esse nome é genial maravilhoso temporariamente humana no YouTube aqui no Instagram quem está me conhecendo agora também que é público da Mai que eu vi que eles vieram em peso né? o meu Instagram é Ellen Jabur a live vai ficar salva lá na minha timeline e no meu YouTube meu canal Ellen Jabur também tá? ótimo é isso minha querida um beijo pra você tudo de bom muita luz e a gente se fala não me perco mais de você a gente não se perde mais tá? ó obrigada beijo beijo tchauzinho tchau tchau gente tchau pessoal obrigado pela audiência beijo tchau